Música 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 E aí, vamos lá, vamos lá. O que é? Abre-se não tem um... Abre-se! Fez! Foda-se! 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 Vem tu ač, hoje, do frente à brana! Foda-se! 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 vc o o o o o o O 2017 Anxar Olha André Allan Haçai Hráča! Hráča! Domahorného! Primeiro! Dať to vyknut! Úplene vyknut! Počne mu! Já! Andaj máš nového! Za manu! Poč! 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 Muito bom. Obrigado. 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 O que é a opção? Escuta! 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 Onde está? Boa! 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 Ei! Idem! O que é? Os torneci! Os torneci! O que é? Um, os torneci! Os torneci! Um, os torneci! O que é? Os torneci! Os torneciam! O que é isso? Não, 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 não! Abreu! 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 Obe Instead! Abreu! 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 Calaní, pera, se torna! 1! Não beijo para trás, prehala! Abreu! 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 Angelo que você pode jogar... Abreu! Entra de onde? Más orientado. Abreu! Aqui estava bem! Apixão tudo, ok? algorithms... A CIDADE NO BRASIL